Eu li que um homem sofreu e foi morto na cruz por mim pecador Eu li que ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou Eu li que ele subiu ao céu e a destra de Deus roga em meu favor Eu li que um dia ele volta para me levar para o reino de amor Este homem é Jesus Nazareno, o rei dos judeus e senhor dos senhores Eu me alegro e me sinto feliz quando estou meditando neste grande amor Eu li que este homem foi julgado perante Pilatos como um malfeitor Sendo ele o filho de Deus sofreu tudo calado e não reclamou Lhe deram uma cruz pesada e até o calvário fizeram levar Passava ali um sirineu o qual obrigaram a ele ajudar Este homem é Jesus Nazareno, o rei dos judeus e senhor dos senhores Eu me alegro e me sinto feliz quando estou meditando neste grande amor Eu li que um dia ele disse aos seus seguidores para não temer Dizendo eu estou convosco, não desanimes, procure vencer Lembrai-vos do que eu vos disse aqui neste mundo aflições terás Não temas, carrega a tua cruz lá no céu de luz Tu irás descansar Este homem é Jesus Nazareno, o rei dos judeus e senhor dos senhores Eu me alegro e me sinto feliz quando estou meditando neste grande amor O rei dos judeus e senhor dos senhores Obrigado.